Sejam muito bem-vindos ao canal Mediolfo, esse que vos fala. Hoje a gente teve um lançamento já da atualização, que vai chegar muito em breve no Diablo Imorto. E vamos dar uma comentadinha aqui nela rapidinho, até porque é um patch rapidinho, mas temos informações muito importantes, tá gente? Atualização aqui no Brasil de 11 de outubro, ou seja, hoje é segunda, quarta pra quinta já vai ter atualização. Rapidinho, vamos ter nessa atualização um novo evento de férias, conjuntos de cosméticos, alguns eventos que vão estar retornando, inclusive muito interessante. Um outro tipo de conjunto cosmético, que é um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, algumas atualizações e correções de erros que a Blizzard finge que faz, a gente finge que acredita. Se quem quiser ler a lore, eu vou botar o link do patch note na descrição. Lembrando galera, o patch ele tá no site americano, tá? Eles lançam primeiro no site americano e o Brasil espera, quando tiver boa vontade, eles colocam. Então quem quiser ler, eu vou colocar lá, dar uma traduzidinha, fácil de ver. É só uma questão de lore, tá? Novo evento. Você consegue sentir a energia que emana de suas almas eternamente condenadas? São brasileiros, galera. O evento agora fala da realidade do Brasil. Finalmente, estamos sendo retratados pela Blizzard. Ai, que piada horrível. De 18 de outubro até 2 de novembro. A fronteira que separa os vivos e os mortos, classe fina como papel. Por um tempo, dois gênios se fundem. Blá, blá, blá. Durante esse espetáculo, os espíritos jogadores nível 30 e acima, ou seja, pra participar do evento, você já tem que ter uma conta nível 30 que eu suponho que a grande maioria já esteja. Quem não estiver, farma rapidinho e chega lá, galera. Serão encarregados de eliminar doentes medonhos, mortos vingativos e limpar fendas assombradas em troca de pedras consagradas. Depois de serem armazenados suficientes, pode trocar por recompensas assustadoras. Vai ser o boleto atrasado, galera. Na hora que chega a ser, vamos usar uma skin do boleto vencido. Pá, bem na cara. Cada 10 pedras, um emoji e um item lendário. Cosmética, uma pedra telúrica com 20. 30 pedras, um baú aleatório. Uma crista lendária. Já fiz essa crista lendária. Um baú de skin. Nada mais do que isso. Um brasão lendário e um item lendário aleatório. Deixa eu voltar pra cá, porque... Gente, se vocês preferirem que eu faça a tradução ao mesmo tempo que eu vou falando com o texto original, me fala por uma questão de didática, de dinâmica de vídeo. Eu tô colocando o traduzido aqui pelo próprio Google Tradutor, pra todo mundo acompanhar, porque eu sei que nem todo mundo entende inglês bem assim, pra acompanhar ao vivo. As verificações de trás vão ter de um de três trajes, serão as mortos-vivos. Cada jogador só pode adquirir um desses baús de skin. Tocando Hallowake. Jogando, não é tocando, tá? Só pode conseguir uma dessas skins. E aí você escolhe o ladrão de tumbas, o guarda real ou o mago esquelético, tá? Só que aí tem um porém, que a blisandina não ia ser tão boazinha assim. Tudo isso só pode ser utilizável... Não. Serão inutilizáveis 14 dias após a aquisição inicial. Dois semaninhas pra brincar, galera. É, vão permanecer no seu inventário, podem ser usados novamente no futuro. Isso quer dizer que caso venha algum outro efeito, algum outro evento de Halloween parecido, eles só vão dar uma ativada lá pra você poder usar normalmente se você já tiver adquirido. O emoji fist bump, que é batidinho de soco, pode ser usado no tono, mas reverterá para emoji não animado após essa duração e pode ser usado no chat. Então eu acho que esse emoji vai ser tipo aqueles emojis que aparecem em cima da cabeça do boneco. Aquele emoji animadinho que aparece aqui. E depois que passar o evento ele vai ser só um emoji de chat. Conjuntos cosméticos. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês darem uma olhada no novo conjunto de cosméticos que vai vir aí pra quem quiser gastar um dinheirinho com skin. Vai ficar na loja de 18 de outubro até 1 de novembro. E tem três pacotes diferentes, cara. Esse conjunto tem uma coisa que é legal. O pacote padrão de mil orbs vai dar esse conjunto. Que eu vou ser muito sincero, eu achei muito legal. E o pacote adicional vai dar o portal. E o deluxe vai dar esse daqui, que é a roxão boladão. Que eu achei muito bem feito, vamos ver como é que vai sair. Só que é 4.500 orbs. Só que é aquela parada, galera. Classe única? Todas as classes? Vamos ver. O portal... Se você comprar esse pacote de 4.500 orbs, é pra todas as classes, galera. Isso é uma coisa muito maneira, isso é muito bom. Isso vai... Pelo menos isso, né, Blizzard? Uma skin cross-classe do cosmético de chifres. Sei lá, deixa eu botar aqui. O português pra ver o que eu tô falando. É, do cosmético de chifres de Halloween, sei lá. Então você vai ganhar dois skins comprando... Basicamente dois skins diferentes. Você comprando o pacote de 4.500. E três presentes adicionais. Um emoji, um banner e essa fantasia do Hell Nice. Que é essa fantasia, só vai ter aquela doação de duas semanas, tá? Ah não, aqui ó. Minto, falando besteira aqui ó. Dura 60 dias, mas do mesmo forma que o outro, vai permanecer no seu inventário. Caso a Blizzard volte a fazer algum evento nesse sentido, você vai poder voltar a utilizá-lo, tá? A mesma coisa com o emoji adicional que você ganha aqui, que esse... O emoji assustador. Vamos ver como é que é. Olha galera, normalmente nas coisas de Halloween, a Blizzard acerta bastante. Inclusive, a última skin de Halloween, achei sensacional. Acho que foi uma das milhares skins que a Blizzard já fez. Eventos que vão voltar... Opa! Que voltam. O argumento das hordas. Legal. Todos os clãs no Converso já tem, Lua Faminta, já tem... E aqueles skin maneiríssimo, em que a ressonância não importa, que todo free to play ama, porrada sem ressonância. Vai durar uma semaninha só, galera. Mas... Mas... É bem maneiro. Bem maneiro. Antes a gente fazia PT em quatro pessoas, explorava o mapa, a gente ia abrindo, era tipo aquele Battle Royale, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, é aquele que era Battle Royale, você ia passando aos poucos, ocupando e enfrentando os outros. O jogador começa no EV1, trabalha nos outros equipos, para explorar o mapa expansivo, perdura, para explorar o último sistema sobrevivente. É isso mesmo, é aquele que você fazia tipo um Battle Royalezinho. Bem legal esse evento, galera. Para quem está começando, tem aquele... Ah, o PVP é muito difícil, enfrenta a gente muito forte. Cara, isso aqui é sensacional para isso. Não importa se você está... O nível mínimo de participação que eu não estou vendo aqui. Mas suponho que... Vamos falar que todo mundo está no nível 60, né? Vamos assumir que todo mundo está no nível 60. Cai todo mundo no mapa sem nenhum item equipado. Você vai fazendo tipo um lootzinho pelo mapa, pega os itens e equipa e sai para a porrada. As gemas, elas são todas aqui niveladas para o mesmo nível. Acho que todas elas vão ser colocadas no nível 10, assim, de ativação. Antes, no outro evento, não. Ela era de acordo com a ativação que você tinha. Se ela estava no grau 5, você ia ter a ativação dela no grau 5. Só que se você matasse alguém que tivesse ela gradada, você podia pegar e equipar a gema dessa pessoa. Ou você só equipa as pré-selecionadas que também tem lá. E conforme você for matando, você mata... Você for jogando, passando de nível, matando o bicho no mapa, pegando o baú. Você vai montando a sua build ali na hora. Muito divertido. Não conta a ressonância. Vale a pena para todo mundo fazer, gente. Muito bom. Novo item cosmético. Ei! Ei, quem gostou? Reivindique o conjunto cosmético de escuridão alada de Amber. Se você comprou qualquer edição do Diablo 4, antes de 17 de outubro, você vai ganhar essa skin. Eu não sei se essa skin vai ser para todas as classes, mas normalmente quando você compra essas skins de... Você ganha essas skins de... Que você compra alguma edição de outro jogo, normalmente é cross-class, tá? Atualização de recurso, galera. Do que o pessoal estava pedindo pra caceta. Nerf no Blood Knight. Especificamente, tá? Blá, blá, blá. Com a redução de dano adicional do Cavaleiro Sagrento. Necromante e Mago. Tem tido um desempenho excessivo em termos de sobrevivência. Realmente são as classes mais fortes do PVP. Tanto que todo PVP são 50 Blood Knight de um lado, com 20 Necros. E 50 do outro e 20 Magos de congelamento. Esse tem sido o PVP atualmente. O que que nerfou, galera? Sabe aquele morcego que deixa intangível? Passa de 2 para 1 segundo, 1 para 1,6 segundos. Isso vai fazer a diferença. Eu acho que nerfar para 1 segundo não era o suficiente. O tempo emprestado, aquela skill do Necro, que é a raiva eterna do Necro, né? Passa de 30 para 35 segundos. Também não acho que vai fazer muita diferença. Acho que isso aqui podia subir para 1 minuto. E ainda assim ia ser forte pra caceta. Nem o amaldiçoado por granizo. Peito, a armadura de gelo agora também reduz o dano que você recebe. Quando você usa o escudo de armadura de gelo, você tinha um buff que reduzia 20% do dano e passou para 15%. Vento arcano agora também congelados inimigos. Gelados por 2.4. Aleluia! Finalmente! Isso aqui que estava ridículo para quem jogava de cruzado, de monge e de bárbaro. Quando o mago dava o vento arcano, dava uma canalizada, um tique de dano. Instantaneamente essa era congelada e o mago podia fazer isso seguidamente. Dava o vento arcano, raio congelante congelava. Dava outro vento arcano, raio arcano congelado. Agora não pode ocorrer uma vez mais do que 3 segundos. Foi o... Uh! Melhor ainda, uma vez a cara e 5 segundos para os jogadores. Isso é um nerf muito forte para mago de congelamento. Mas ainda vai ser eficaz, gente. Até porque o mago tem que congelar no meteoro, no vento arcano, no raio congelante, no cristal gélido e naquele novo... Aquele que ele entra num cristalzinho, sabe? Também tem isso. Ah! Isso aqui eu achei sensacional. Novo recurso de replay dos calabouços. Dungeon foi adicionado para qualquer grupo. Fechas aqui a party. Quando você chegar no fim de uma masmorra, o jogador que clicar ou tocar no portal saída terá a opção de convidar a sua party para executar a mesma masmorra novamente. Muito legal para quando você está fazendo aquele rush na Mari brabão. Quer pegar aquele flagelante. Junta os 4 amigos, faz ali, terminou, chegou no fim, bota para fazer novamente. Entretanto, não vai estar disponível para quem usar a função de PT aleatória, tá, gente? Entendível, porque senão o pessoal podia usar para burlar e fazer sempre a mesma PT. Ok. Outra mudança interessante, galera. Os itens lendários agora vão ter meio que uma reformulação na taxa de combate, tá? Itens com mais atributos, 2, 3... Aliás... Três status vão ter uma classificação de combate mais forte. Essas alterações vão ser aplicadas aos itens... Ah, essa classificação não vai ser aplicada nos níveis 890 até 900. 980 até 1000 e 1080 até 1100. Como a classificação de combate mais atributos aumentou, a dificuldade do Infernicário no Real 3 ficou mais difícil. Parabéns, voltamos a ficar dependentes da galera forte. Fazer o quê? Mas isso é uma boa mudança. Isso quer dizer que para o mapa como um todo vai ficar mais fácil porque as pessoas que estão no início, estão começando, possam conseguir taxa para farmar sozinhos, vão ficar mais independentes. A Guerra das Sombras. Uma barreira foi adicionada à entrada do spawn para impedir que os jogadores fossem mortos lá. Interessantíssimo para não fazer algumas coisas que algumas pessoas, tipo alguém que eu conheço aqui fazia, que era quando você defendia o ídolo, voltava e você ficava no spawn atrapalhando os caras na série e pegando uma kill ali. É muito chato fazer isso, não vou dizer que eu fazia, mas que eu nunca fiz. O tempo para preparar a partida de... Mudou de 5 para 10 minutos e as partidas vão começar às 7h40. Ok. A velocidade do Guardião ficou mais rápida, já começou a ter a Guerra das Sombras, agora vão chegar por e-mail. Na Fenda do Desafio... Cara, isso aqui é sensacional, gente. Isso aqui é uma coisa que a gente queria muito tempo. Fenda do Desafio, você não perde mais o agro do bicho. Se você correr lá para a casa do caralho, o bicho não vai te seguir. Então se você está fazendo a Fenda do Desafio, quer fazer rápido, anda pelo mapa, junta um monte de bicho, agra tudo junto e deita a porrada toda de uma vez. Sensacional, achei isso muito bom. Outra mudança muito boa, esse patch, como eu falei, está sendo muito bom. Agora os jogadores podem preencher rapidamente nas suas árvores de Paragon, usando uma nova função de adicionar rápido. Eu só não entendi. Deixa eu dar uma olhada aqui no inglês rapidinho, gente, porque eu não entendi. Então, eu não sei se o Nodes que ele está falando seriam os status secundários. Eu espero que sim, porque, por exemplo, trocou de classe. Aí, porra, tu trocou para uma classe que você não usa há muito tempo, o jogo não salvou o armário. Se você for colocar lá para refazer, você tem que zerar tudo, é ficar clicando um por um para colocar lá cinco pontinhos. Tudo em dano, tudo em vida, tudo em perfurar. Eu acho, ao que parece, posso estar interpretando errado, espero estar certo, que você vai colocar assim, maximizar vida, brum, bota tudo em vida. Maximizar dano, brum, bota tudo em dano. E aí, o que for de habilidade específica, tipo as de caça-tesouro, de gladiador, você vai selecionando manualmente. Se for isso, cara, sensacional, graças a Deus mandou isso para as pessoas como eu que gostam de maximizar todas as classes. Inventário. Ah, isso aqui é legal também. Para a galera que joga há muito tempo, isso aqui vai valer a pena. Aqueles, não é sabonete, aquelas essências verdes que você tem de níveis anteriores, normal, tormentão, não sei o que, não sei o que lá, que não tem mais como você passar para o inferno 3, você pode ser quebrado agora, tá? E é isso, galera, chegamos ao fim. Um patch rapidinho, atualização vai chegar daqui a pouco. Vamos ver os novos bugs que vão aparecer, né? Eventos muito bons, Halloween estando aí, Blizzard acertou. Galera, cuidem de vocês, cuidem da saúde mental de vocês, cuidem da saúde física de vocês. Tenham paciência com o próximo, às vezes uma dificuldade que ele está passando para você é muito fácil, uma dificuldade para você é muito fácil para o outro. Tenha educação, por favor, que isso não tem falta. E vida longa e próspera. Tchau. 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 Obrigado.